Bora conferir um game aqui que é um simulador de mercadinho, então fica ligado aí! A gente queria agradecer demais ao estúdio do Game Trade Life Simulator que a gente vai curtir aqui com vocês esse game, essa gameplay. Cara, tô animado. Eu não sei se vocês também tinham essa parada quando vocês eram pequenos, cara, mas na fantasia de ter um mercadinho, de colocar os produtos... E de digitar na caixa. De abrir e fechar a caixa. Cara, eu tinha essa parada, mas vamos lá, vamos conferir o game direto aqui, cara. Eu vou dizer pra vocês, assim, eu já comecei o game, tá? Eu já aprendi um pouquinho as mecânicas pra gente não precisar fazer tutorial aqui no vídeo e eu gostei do jogo, cara. E eu não cheguei a ver ainda, é surpresa que eu vou ver com vocês. A Gabi não viu não, cara, mas qual é que é a parada? A gente tem uma casa, a gente tem um mercadinho, tem toda uma cidade ali que a gente vai comprar mantimentos no mercado, vai precisar ir ao banco sacar dinheiro, aí vai precisar ir lá no açougue, precisa comprar ferramenta. É bem legal, vamos dar uma conferida aqui. Bora lá, então, cara. Seguinte, tá aqui nossa casa, simplória. Faltam quadros, né? Tem um banheirinho aqui, ó, tem vaso ali, tudo isso a gente foi botando... Por que a pia tá colada na banheira? Ah, não sei de nada, cara. A casa tá... Ela é bonitona a casa, mas ela tá um pouco... Não, é bonitona, enorme. Tá um pouco vazia, né, cara? Tem a cozinha aqui e tal. Não, mas tá maneiro. Tá impressionantemente maneiro. Olha só, tá o nosso carrinho aqui, a vizinhança e tal. Mas vamos lá, ó. Qual é que é a parada? Vocês veem ali embaixo, tem, ó, urina, sujidade, que eu acho que é sujeira, né? E fome. Sujidade? Doideira. Aí, ele tem alguns elementos de survival, como vocês podem ver, né? A gente tem que administrar... Tá, tem só o banheiro, tomar banho e comer. E comer, exatamente. Cara, bem difícil de dirigir, cara. Meu Deus, já tão batendo em tudo. Deixa eu mostrar aqui já o mercadinho pra vocês, cara. É esse mercadinho. Ó, o banco. Bulldog Market. Olha, Bulldog Market, eu não tô crendo. Calma. Minha Brasília amarela. É tipo uma Brasília amarela, né? Ela é que não é de carro, né? Eu acho que é, cara. Tá aqui, ó, o nosso funcionário. Ele tá em show aqui. É o Joca, ó. E aí, Joca, como é que tão as coisas aí? Tudo tranquilo. Tá aqui o nosso mercadinho. É simplesão, por enquanto, né? Ele tem algumas prateleiras aqui. Meu Deus, deve estar tudo organizadinho. Se eu conheço o senhor, Lolo, deve estar tudo assim, ó. Mais ou menos, não tá tanto, não. Se fosse meu mercadinho, ia estar tudo no chão. Ó, a gente depois... Nesse vídeo mesmo, vamos dar uma arrumadinha aqui na prateleira, né? Tá, né? Tá mais ou menos. Ó, coloquei. Tem umas fraldas lá em cima, comidinha de gato, salgadinho, pasta de dente que tá quase caindo. Ô, Joca, qual é que é? Ô, Joca, qual é a tua, Joca? Tá ali brincando de sério com um maluco ali, em vez de arrumar. Ó, tem os produtos de limpeza aqui. Vamos dar uma arrumadinha aqui depois nas prateleiras, ó. Ah, tem uns biscoitinhos. É biscoito ou bolacha, cara? É que isso aí tá bonito, é, depende se é doce ou bolacha, se é salgado ou é biscoito. Tá vendendo, cara. Há a divergência disso aí que a Gabi falou, mas tudo bem. É. Pegamos dinheiro aqui, é isso, o mercadinho é nosso, né, cara? Quanto tu ganhou? Ganhamos um dinheirinho ali pelo que a galera tá comprando. Vão aparecendo os clientes e eles vão, ó. Ele comprou o biscoito de morango, a gente ganhou 20 mangos aí pelo biscoito de morango. E aí ele some lá da prateleira? Aí ele some da prateleira, exatamente isso. Qual é que é a parada, cara? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem que ver o que que tá desfalcado. É, cara, a gente tem como olhar aqui, ó, reclamações, ó. Teve gente que apareceu aqui e não conseguiu pó de limpeza, não conseguiu leite com chocolate pequeno, não conseguiu caixa de gelado, que é um pote de sorvete, né? E aí a gente vai vendo o que que a galera tá precisando. Mas nesse inicinho, cara, ó, o cliente foi embora porque não tinha batata. Ficou triste, Lolo aí ficou triste. Nesse inicinho eu tô comprando um pouquinho de tudo, tá? Pra... Tem um pouco de cada, né? É, cara. Olha que frase inteligente, né? Muito bem, Gabi. Vamos lá no Mercadão, então, né? No hipermercado. Ah, tu compra de uma aí, é hora pra eu botar no teu. Exato, a gente compra do Mercadão, lá do Atacadão. Onde é que fica? A gente consegue um dinheiro bom aqui, eu já até decorei onde é que é. Eu ia te perguntar como é que tu sabe onde é que é. A gente tem um mapa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho um mapa aí. Meu Deus, cara, não abra o mapa aqui quando tá dirigindo. Aí, a gente sabe onde é que a gente tem que ir. Às vezes tem que ir abastecer o carro, tem que comprar comida pra gente comer, né? Porque tem ali... Tu pode pegar coisa pra comer do Mercadinho? Dá pra... Tem uns lugares pra gente comer, tipo, cachorro quente, essas coisas assim, sabe? É aqui, cara. É aqui, eu já esquecei de cabeça, ó. Aí, vamos estacionar aqui e ver o que a gente consegue comprar. Não, você não é tão maior que o teu. Mas ele é mais abastecido, pelo menos é o que diz o jogo, é o... Mas, né... Jabber Shop. Jabber. Tá, é isso aqui, ó, acho que ainda tem. Olha essa caixota aí, a gente já viu lá no teu. É, eu vou abrir o celular aqui, que eu consigo ver as reclamações dos clientes por aqui, ó. Tá uma pergunta, se tu quiser comprar um de cada, tu pode? Eu tenho que comprar uma caixa com vários já, é tipo um atacadão. Ah, se o que não faz muito sentido, tá? Ó, o cara reclamou que não tinha batata, eu tenho que comprar batata, eu acho que lá na fazenda. É, porque é meio básico. Suco de laranja, chocolate pequeno. Pode limpeza. O problema disso aqui, ó, tipo sorvete, essas coisas, é que eu precisaria comprar um refrigerador, a gente pode comprar, mas ele é caro por enquanto, né? Ah, tem todo um... É, tem uma parada toda aí. Vamos comprar... Olha a coca! Ah, a coca tá com um preço bom, ó, eu acho que vamos pegar uma coca. Meu Deus, eu tô gostando. Eu estacionei longe, cara, eu acho que eu vou estacionar um lugar melhor, né? Bem na... Não dava de estacionar de costas já? Dá, vou estacionar de costas já, pra fazer a boa aí. Beleza, meu Deus, ó. Vou ter que fechar? Ah, depois a gente fecha, cara, vai dar bom, vai dar bom. Aí derruba as garrafas de vidro no chão. Vai dar bom, eu já até testei, cara, tem uma maneira de levar um monte de caixa aqui que vai dar certinho, velho. Tá, até agora coca, então, tu comprou. Coca, vamos ver o que mais, cara. Sabão, era batata e sabão de limpeza. Ah, vai ficar arroz, cara, eu vou comprar o que tiver aqui, né, cara? Gente, falando nisso, na vida real, esses dias a gente foi comprar um saco de arroz, só moramos eu e o Lolo. Gente, o cara sem querer, a gente comprou pelo aplicativo, o cara me veio com um saco de 5 quilos ou sei lá quanto de arroz. 5 quilos, cara, foi muita coisa, né? Gente, vai sobrar até o de edição nunca, arroz aqui em casa. Deixa eu ver, o que que é isso aqui, velho? Sabonente líquido, pode, né? Sabonente líquido é uma boa. O cara tá... É importante, mas não é de primeira ordem, batata de primeira ordem. Ah, tu falou que batata não é aí? Batata não é aqui, né, velho? Sabão de limpeza. Lixivo, isso aqui é tipo alvejante, né? Vamos comprar isso aqui também. Tá comprando tudo. É, cara, é isso aí, tá de boa. Bora. A caixa vai ficar pra fora. Tá preço alto, esse aqui não vou comprar não. Stick de café solúvel, importante, né, cara? Ah, o Lolo fez sem café. Ah, chegando aí inverno, cara, fazer um café do bom. Deixa eu colocar aqui, pera. Tá aqui, velho. É bom organizar bem. Meu Deus, Tangra. O que que é isso aqui? Preço alto, não vou comprar não. Biscoito de chocolate. Não tinha uma galera que queria biscoito de chocolate, velho? Ó, tá vendendo produto lá na nossa. Biscoito de chocolate não, era leite com chocolate, ó. Leitinho. Era leitinho. Tá. O que mais aqui? Lixia pequena, spray. Para de comprar porcaria, não. Para de comprar porcaria. Tá. Presta atenção. Vamos comprar comida de cachorro. Não, eu tava com preço alto, cara. Não. Ih, que louco. Tá, tem um macete aqui, velho. Tem um macete aqui, ó. Não creio. Aqui, ó, a gente consegue botar. Meu Deus. Não tem hambúrguer, cara. A galera tava querendo hambúrguer. Não, ketchup tá com preço alto. Tipo salgadinho, bala. Molho pra salada, molho pra salada. Olha eu falando, comprar só o que é de primeira ordem, salgadinho, bala. Não, é porque o que que se compra em mercadinho, muita coisa, que tá faltando em casa, que é meio rápido. E aquela família que precisa do molhinho pra salada, velho. Vamos comprar mais uma parada, tá? E aí, o que mais? Tá, pera. Tinha um pedido sabão pra limpeza. Lenço de papel. Lenço de papel é importante, cara. Lenço de papel é importante. Ah, eu vou comprar. Olha o dinheiro indo embora lá em cima, cara. Tá, quanto de dinheiro que tu tem? 457? Isso. A gente tá devendo 50 pro banco, que é o salário do funcionário. E eu já deixei no cartão de crédito 150, que é a conta de luz, né? Ah, tu paga a conta também. Tem que pagar a conta de luz, cara. Menos complexo. Tem um monte de coisa pra gerenciar, velho. Vamos lá, então. A gente tá com um pouquinho de fome, né? Se tu frear, o negócio cai de cima? Se frear, não cai não, velho. Porque eu dirijo bem. Pera! Eu dirijo super bem. Rebobina aí, rebobina aí pra gente ver. Eu dirijo bem. Pera! Olha só que eu errei o caminho, era pra cá, ó. Ixi, velho, já é meio-dia e a gente nem começou a organizar o mercadinho lá, gente. Tá, mas daí o que acontece? Se tu passar o dia inteiro e não fizer nada? Aí eu... Os clientes saem insatisfeitos. É, que aí a galera só vai comprar o que já tá lá na prateleira, né? Eu tenho que botar os produtos novos aqui. Eu já vi que a gente vai passar o dia aqui organizando os produtos. Tá, e uma pergunta. Tu tem algum estoque ou, tipo, tudo tu já tá botando na prateleira? Porque tu não tem muito ainda. Ah, tudo eu tô botando na prateleira, mas... Ah, a Gabi lembrou um negócio bom agora, cara. Eu vou fazer o seguinte, ó. Meu Deus, tu bateu no vizinho. Ah, deu nada, né? Pra ele não ficar triste, cara. É, já tá de 40 com fome. Mais um. Aí. Gosto assim, estômago quentinho. Seguinte, eu vi que tinha um cara aqui que tava vendendo prateleira aqui, velho. Esse aqui, ó. Essa eu vi que tava muito vazio, deu. É, cara, vamos comprar, ó. Tá... Uma boa. 150, ó. Qual é que é a parada? Essa prateleira lá na loja de imóveis, que é uma loja grande de imóveis que tem na estrada, ela tá um pouquinho mais cara, então eu vou comprar desse parceiro aí. Como assim? Tipo, ah, tu tem que ir pra ganhar preço ainda, tipo... É, é que esse cara, ele vende por um preço melhor do que a loja lá da... Onde é que a gente pode botar aqui, ó? Vamos botar a prateleira. Ah, aí tá na frente, tá tudo vazio aí. A Gabi fica chateada, né, cara? Não, põe na parede aí, primeiro vai enchendo as paredes, né? Na parede? A Gabi é maníaca com essas coisas de organização, galera. Beleza. Só na vida real que não. É, na vida real não. Eu estacionei meio longe, né? Não, muito longe. Tá, mas a gente dá conta, né, cara? Vou fazer o seguinte, vamos organizar aqui, ó. Uma pergunta, é solo ou dá pra jogar multiplayer? É solo, esse jogo é solo aí. Sim, mas eu já fiquei me imaginando eu ir lá abrindo as caixas, bem louca, né? Tipo, já abrindo as caixas, botando tudo no lugar enquanto tu vai descarregando e tal. Ia ser legal. Esse jogo, eu acho que merece algumas atualizações aí, galera. Essa aí ia ser uma boa mesmo. Essa ia ser uma legal. Eu pensei muito no que a gente faz, porque a gente, agora na pandemia, tá sempre fazendo as nossas compras por aplicativo, né? E daí, quando chega, um de nós tira do elevador, enquanto o outro vai desensacolando. Já vai fazendo trabalho em equipe, né, cara? Quando um desensacola, o outro já vai passando álcool ou gel em volta. Ó. E tal. Tem a escadinha, ó, cara. Eu me esqueci disso aqui, ó. Isso aqui vai facilitar quando a gente tem muita coisa, sacou? Ó. Aí a gente pode botar, tipo, assim, ó. Ah, daí tu leva inteira, tipo, várias caixas de vez. É, cara, melhor, né? Ali as garrafas, né? Nossa, muito melhor. Melhor, né? Porque aí a gente leva tudo. E eu imagino que, tipo, com mais dinheiro, deva até muito mais coisas pra facilitar a vida, né? Tem. Porque, tipo assim, tem um mercadinho recém começou, mas imagina um que tá gigante, que tu precisa de um monte de coisa. Tem como tu ter um carro maior? Tem como comprar caminhão. Ah. Tem como comprar um monte de coisa. Daí tu compra uma vez só um monte de coisa, né? É, dá pra... Ih, depois quando a pessoa ficar rico, dá pra ter um mega mercado. Gente, eu tô adorando isso aí, né? É legal, cara, é legal. Deixa eu fechar aqui pra ninguém pegar as coisas do nosso carro. E aí vamos levar lá pra dentro, né, cara? Vocês comentem aí se vocês quiserem uma live desse jogo, porque acho que é o tipo de jogo que funciona em live. A gente vai viajando nos assuntos muito loucos e vai desempacotando os rolê. Deixa eu ver aqui. Essas coisinhas de café solúvel, eu acho que é pequenininho, né, cara? Minha opinião, minha opinião. Eu sei que dá trabalho, mas separa tudo que é de limpeza por um lado, tudo que é comida pra outro. Eu sabia que a Gabi ia falar alguma coisa assim. Me dá um pouco de agonia isso aí misturado. Tá, cara. Deixa eu ver aqui, velho. Vamos botar aqui. Ah, ele é maior, né? Eu achei que era um pequenininho, mas... Meu Deus, cara. O que é isso aí? É o stick de café solúvel, cara. Meu Deus, mas gigante assim? É gigante, cara. É gigantesco. Caraca. Vamos botar assim, né? Feito pra ti, sim, né? É, ó. Eu vou colocar... Esse aqui é bastante café, como eu gosto, né? Nossa, o café do Lolo é power. É tipo punch. Punch. Cada gole, a pessoa caiu no nocaute, assim. Tão forte. Aí, ó. Vou botar bastante. Meio tortinho, né? Tá, tá tortinho. Ai, cara. Um pouquinho pra trás. Ah, vou colocar assim, velho. Ah. Pera. Aí. E as horas vão passando, é isso? As horas vão passando, cara. As horas estão ali em cima, ó. Ali, ó. Eu acho que eu vou precisar da escada, cara. Ah, vou ter que botar sem a escada. Esse cara tá ocupado aqui. É isso, cara. Coloca embaixo primeiro, pois o que sobrar tu põe em cima. É. Vamos botar aqui, né? Já direto. E aí, como a caixa é muito grande, eu gosto de colocar coisa grande embaixo, assim, né? Gosto de botar coisa grande embaixo? Eu gosto, cara. Eu adoro. Aí. Ali ele diz quantos ainda tem na caixa grande. Mais dois, ó. Beleza. Eu sei que a galera que assistiu aí vai dizer, meu Deus, que desorganizado. Mas dá pra gente ir organizando, né? Ah, não. Mas tá bom. Tá bom. O que eles chamam de penteando a frateleira, né? É, minha opinião. Primeiro põe tudo meio que rápido pras pessoas poderem comprar. É. E depois tu vai meio que organizando. Como é que é? Penteando? Penteando. Que é arrumando, assim, a estante, né, cara? É. É penteando. Vai penteando. Deixa eu já guardar isso aqui, né? Não, tu vai precisar pra colocar no alto. Ah, é. Depois eu vou puxar. Só pra não ficar feio pro cliente que entra, né? Tá. Quanto é que... Como é que tá aí, ô, Joc? 260. Já tá entrando. Ó, nesse meio tempo só? Só nesse meio tempo aí, ó. Deixa eu ver. É... Coca-Cola. Não pode falar a marca, né? É. Vamos botar aqui, ó. Ih, cara. Vai ser aquela... Ih, comprou do Fanta e Coca. Boa, tu falou pra não falar a marca. Eu falo duas, inclusive. Tudo, cara. Qual é que é a parada? É a galera que compra sem ser gelado, sabe? Ah, que é tipo pra... Pra botar na geladeira depois, né? Isso tu tá dando a desculpa porque tu não comprou a geladeira ainda, né? É, porque a gente ainda tem a geladeira ainda, né? Ah, essa buff é deliciosa, galera. Compre aí no mercadinho aí, mais próximo de vocês aí, que é muito bora. Beleza, ó. Molho pra salada, né? Engraçado que esse jogo, ele tem uma coisa nele que é meio viciante, né? Eu tô tipo assim, ó. Vamos desempacotar tudo. E aí, vamos não sei quem é. Cara, pra quem gosta de organização e ganhar dinheiro no jogo com organização, esse jogo aqui é um prato cheio, velho. Vamos lá, botando aqui. Não precisa colocar tudo, né? Porque eu gosto de colocar tudo já. Porque aí tudo fica disponível pra vender, claro. É, já fica disponível. Tendo espaço. Olha aí, ó. O cara tá vendendo. Vendeu chá, ó. Olha aí. Tá vendendo chá. O chá é um pacotão, né? A galera dessa vizinhança, eu vi que eles adoram chá, velho. É um negócio que vende horrores. Ah, tipo assim, tem itens que vendem mais. Tu tem tipo uma estatística. Tem umas épocas, cara, que vende horrores de... Eu moro nessa vizinhança, porque eu adoro chá. Ó, aqui, ó, alvejante. Ah, já tá botando alvejante com café. É que essas coisas grandes é bom deixar aqui. Eu vou deixar passar dessa vez. Fica mais fácil pra galera pegar, né? Fala o seguinte, quando tu vender mais aí, já compra mais uma prateleira gigantona, assim, pra botar do lado, e aí tu vai separando daí. É, e eu desculpe. Num primeiro momento, põe aí mesmo. Dá pra botar assim, ó, que ninguém vai ver. Ah, isso aí é de mercadinho um pouquinho mais chinelo, né? É, mercadinho mais chinelo. Não é que tu entra e tem os bagulhos no chão. Ó, ah, tá. Aqui a Gabi deu a dica, ó, cara. A gente pega aqui. Cara, já é 5 da tarde, velho. 5 da tarde. Tem horário pra fechar? Tem horário pra fechar. Tem um horário que não aparece mais cliente nenhum, né? Vixe, tu não vai conseguir arrumar tudo até o fim da tarde? Tu arruma só alvejante, café e refri? Vai ter que ter, né? Ração, ó. A ração eu vou colocar aqui em cima. Ai, que bom que não precisa descer a cabeça. É, não precisa descer não. A ração pro cachorro, ó. Ó, eles saíam sem comprar alguma coisa, não viu o que é? Vixe, eu posso ver as reclamações ou no laptop ou no celular, né? Ah, mas o pessoal também, cheio de coisas que querem reclamar. É, cara. Olha aí. Pera. Dá pra botar aqui? Não dá, cara. Parece que dá, mas... Aí, velho, tem um ponto exato onde daria, né? Mas vamos botar aqui do lado, ó. Nossa, quanto vem nesse? Vem, acho que vem uma dúzia em cada caixa. Ah, isso que eu ia te perguntar. Espera aí. Um, dois... Calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Veio dez refrigerantes. Ai, cara. Ah, não, velho. Põe do lado do refri, põe do lado do refri. Ah, a Gabi vai... Põe no chão, então eu deixo. Ah, é, no chão. No chão não dá bom, né? Sempre o que sobra, põe no chão. Tá. Eu deixo dessa vez. O que que tem aqui? Arroz, cara. Arroz a gente pode botar aqui, né? Cara, não põe arroz no chão, que vai ter rato aí. Não, ó. Não, que tem rato no mercadinho. Trax, troço no chão aí, brinca. Ó, bastante arroz, ó. Esses dias aí alguém pediu arroz aí no mercadinho e não tinha. Acho que é a primeira vez que eu compro arroz. Olha aí, ó. Bastante arroz. Tá, pode pôr no chão. Não, vou deixar ele aqui, ó. Aí depois a gente arruma. O que que tem aqui? Lenço de papel, cara. O lenço de papel, eu acho que não vai dar espaço aqui. O lenço de papel era bom naquela mesa lá. Biscoito de chocolate, velho. Biscoito de chocolate eu acho que é grande, né? Porque tem a... Cara, que é o lenço de papel na mesa. O de chocolate é igual aquele verde com rosa. É, que é o verde com rosa. Ai, tu tá precisando de mais prateleira. Pronto, fala aí. Tá, como é que a gente ganhou dinheiro aqui? Olha aí, já tá com 165. Abre essa mão e cubra umas três prateleiras. Não tem banana, cara. O cara tá reclamando que não tem banana. Ó o lenço, cara. O lenço é grande, Gabi. Ixi, velho. Parece absorvente. O lenço é muito grande, cara. Não, não cabe. Ah, tipo, são dez do seu. É, muita coisa. Deixa eu botar o biscoito de chocolate aqui, cara. Nossa, queria esse seu Fluffy aí. É, tá bonito, né? Olha só. Fluffy, sei lá. Aqui, acho que vai dar pra botar mais alguns, né? Aí, ó. Bastante lenço. Pra galera que gosta... Peraí, ali não é tipo um molho que tem do outro lado também? O que é? Ali embaixo, ó. Esse molho de tampa azul. É, molho também, né, cara? É, dá pra juntar depois. Dá pra juntar, né, velho? Lenço de papel ainda tem mais, cara. O cara saiu sem caldo de galinha, velho. Ah, que específico. Caralho, eu queria caldo de galinha. Tem mercadinho só pra aí. Tá, isso aí destituado. Tá de boa, né? Tá. Beleza. O importante é estar aqui pros clientes comprarem, né, cara? É disponível. Tá. E ração de gato cachorro, depois tem que juntar também. Acho que compra pra prateleira já. Vou comprar. Só dar uma penteadinha aqui, ó. De leve, coisa só pra dar uma arrumadinha. E tem caixa ainda com coisa, não tem? Tem caixa com coisa ainda pra gente arrumar. E salgadinho foi quase tudo, hein? Salgadinho, a galera é do Salgadinho aqui nesse bairro. Essa galera sou eu. Essa galera sou eu. Aí, ó. Só juntar aqui os salgadinhos, ó. Cara, eu sei que tem gente que joga esse game aqui só arrumando. Mas é viciante. Só arrumando. É muito estranho, é muito viciante. Eu tô só aqui no... Já tô, tipo assim, ó. Agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí. Que que é isso, hein? Beleza. Isso aqui é um spray de limpeza, né? Ah, o cara não queria o spray, tinha que ser... Ah, esse é o... É aquele... Ó, e tu tá vendo que o pacote de bolacha, o verde, foi tudo. Foi tudo já, enquanto a gente papeava aqui, né? Então tá indo um monte pra tu ver. É. A galera compra, véi. E a gente vai ganhando dinheiro, tá? Beleza, ó. Dá pra botar um em cima do outro? Dá, né? É, podia. Dá pra botar um em cima do outro. Cara, tá da hora aí que a galera enche os olhos aí da vontade de comprar, né? Comprar, comprar, comprar. Olha aí. Dá pra botar atrás aqui? Acho que não. Ah, vai ter que dar, cara. Põe em cima na prateleira, em cima, do lado, naquela prateleira lá. Será que cabe? Eu acho que cabe, né? Cabe aí, ó. Ixi, vai precisar da escada aqui. Aqui, ó. Meu Deus, tá... Ninguém vai ver que tem um negócio aqui. Tá o caos isso aqui, cara. Eu confesso que tá o caos. Vou dar uma arrumada aqui. Esse aqui, que é o detergente em pó, não pode ficar junto com o chocolate, né? Vamos botar aqui, ó. É, mas vai ver. Aí, aí, fechou. Aí foi tudo, né, cara? Beleza, né? Já descarregamos aqui. Mais caixa aí, ó. Esse aqui, ó, sabonete líquido, velho. Era bom colocar junto com coisa de limpeza, né? Tá meio misturado aqui. É, lá pra trás, sim. Tá subindo aqui. Minha sugestão. Primeiro coloca o sabonete em qualquer lugar. Corre pra comprar um monte de prateleira pra reorganizar. É verdade, né? Vamos fazer uma reorganização disso aqui. Ó, dá pra botar aqui junto. Ai, que bonitinho. Sabonetezinho líquido aqui, né? Só pra ter uns aí pra galera. Ó, vou colocar aqui. O café vai chegar perfumado. É, cara. Põe na frente do refri, não tem problema. Só dá mais um. Fica um em cima do outro, não tem problema. É a cara ficar revoltada com isso. Ó. O que que a galera tá saindo sem achar tudo? Quando a pessoa tá com o mercado com muito produto, a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, né? Porque aí, tipo, é difícil alguém sair sem produto, né? Foi na Coca. Tá arroz, enfia o arroz em algum lugar. Já começou a vender, ó. Olha aí, virado. Ah, não, virado revoltante. Aí não vende, né, cara? Tem que deixar assim, né? Beleza. Deixa eu colocar aqui mais pro canto. Mas eu acho que tem que botar o arroz, né? Só a caixa. Acho que eles não conseguem, né? Não, só a caixa não conseguem. Mas por enquanto tem arroz ali, eu acho que a galera consegue, né? A galera vai comprar. Ah, eu já sou favorável a deixar tudo exposto. Porque se precisar vender... Se vender... Mas até a caixa ali eu termino de descarregar depois. O cara já foi embora, ó, 10 da noite. Ah, o Joka, né? Já foi, mas terminou o turno dele. É Joka ou Juca? É Joka, é Joka. Fechou, né? Então é o seguinte, ó. Ó, 768, ó. Foi bom, né, cara? Foi bom. Vamos fechar aqui, já deu bom hoje. Fechou bem mais do que o que tu comprou, né? Isso é bom. É, já foi legal. Vamos comprar aqui. Ah, comer, né? E depois tu tem que tomar banho e urinar. É, deixa eu ver como é que tá o carro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem gasolina, tem óleo e as peças estão mais ou menos... É, daqui a algum tempo, daqui a uns dias teria que... Teria que arrumar. E vou te falar, hein? Olha que é coisa, olha só. Não parece simples, mas ó, tu tem o básico de sobrevivência ali, de urinar, tomar banho e comer. Tu tem a função de... Tu falou que tem conta de luz e tal, tem a função de banco, de fluxo de dinheiro. Tem um monte de coisa pra organizar, né? Tu tem que cuidar do carro, gasolina, que é mais que tinha ali, gasolina, não sei o que é. O óleo, as peças, a manutenção do carro, tem que fazer a revisão do carro. Tu ainda tem que cuidar do dinheiro ali pra sempre fechar mais e comprar os ingredientes pra ter ali. É, tem bastante coisa pra gente... Tem negócio de gerenciar. É um simulador, até bem completinho, né, galera? Bem completinho. Com elementos de sobrevivência e tal. Vamos lá, deixamos o carro aí. Vamos dar aquela descansada. Não, primeiro vai no banheiro. Vamos no banheiro, deixa eu fechar a porta, né? Que isso não é a casa da mão de Joana. Vamos lá, usar o banheiro. Ninguém precisa ver isso, né? Ninguém precisa ver essa cena, né? É desnecessário. Tá. Vocês viram que foi ali tudo pra zero, né? E a fome cresce rápido porque tu fez só um lanche ou por que cresce rápido? Ela cresce rápido, cara. Esse bolo bonitão aí, hein? Dá pra fazer o mercadinho, top, cara. Caraca, tem que comprar um... Tá, não. Vamos focar em mais prateleiras normais, antes de geladeira. Se a galera quiser, vocês comentem aí e deem o like. Eu sei que tem gente que tá vendo e não dê o like aí, né, galera? Ah, isso aí é. Ó, tem gente que tá vendo isso aí, hein? O Brasil tá vendo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais vídeos aqui da nossa saga do mercadinho também. Porque aí a gente pode dar uma melhorada nele, botar uns refrigeradores aí, colocar carne, né? Aquelas bandejinhas de carne. Ah, eu voto em live. Curtinho. Ah, Gabi, você que já gostou, né, cara? Gostei. Pera, não dá pra acelerar muito, né? Senão a gente vai rodar o carro aqui. Deixa eu... Ah, não, cara. O que eu tô fazendo? Vamos lá no mercadão, né? Não, não, não. Primeiro prateleira. Primeiro prateleira. Prateleira. Pra quando tu chegar, já... É mão inglesa aqui, galera. Mão inglesa. Aham. Tô certinho aqui, cara. Tá tudo bem. Vamos lá. Vamos comprar com esse aqui, que ele tem um precinho da hora. Ah, compra, tipo assim, umas três, quatro, já. É, Gabi, tá louco. Porque tu vai fazer uma compra graúda no mercado. Sou doida. Não, tu vai fazer uma compra graúda. Vamos fazer esse negócio e render dinheiro. Ah, que pobreza. Quanto? Foi... Trezentos, cara. Eu preciso... Só duas comprou. Só duas. Mas a gente precisa de dinheiro pra... Ah, mas duas tá bom. Pra comprar os produtos lá no atacadão depois, né? Ah, tá. Tá. Beleza, ó. Que horas abre e que horas fecha? Abre às sete da... Que o Joca, ele trabalha bastante, né? Abre às sete da manhã e fecha às onze da noite. Joca, pede hora extra. Não, cara, deixa... Nesse joguinho não tem Ministério do Trabalho, não. Meu Deus. Ai, que errado. Vamos lá. Como é que tá? Fala aí, Joca. Tudo de boa? Já passa o dinheiro? É. Tá meio vazio, né? O que precisa... Acho que mais salgadinho, né? Salgadinho e... E é. A comida de gato ainda tem lá em cima, embaixo. Esse tubão ali é o mesmo que tem lá atrás? Esse aqui? Não, esse tubão. Ah, esse aqui é alvejante, é. Tem spray de limpeza ainda. Ainda tem, acho que mais pasta de dente, né? A lenço tem um monte. O biscoito de chocolate também. Eu acho que esse... O biscoito azul com rosa que tinha aí desse... Foi tudo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, desse hexágono. Tem a compota, tem só duas. A gente tinha um monte. Vamos lá no mercado, então. Batata. Vê a lista, vê a lista do que que eles saíram. Ó, no detergente em pó. No detergente em pó, né? No, no detergente em pó. Tá. Sorvete, a gente ainda não tem onde botar sorvete. Leite com chocolate. Chocolate detergente. Beleza, né? Ah, não. Revolta anti-mercadinho de chocolate. Bota. Já comprou batata frita ali, cara. Vamos lá, então. Tá aí, tu não ia botar as prateleiras? Eu vou, mas a gente pode botar na volta. Botar na volta, né? Pode botar na volta, né? Tá, nosso boneco tá bem, tá? Não precisa ir ao banheiro, tomar banho, não precisa comer. Aí, seu polícia. Não, tá ótimo. Tudo bom? Vamos lá, ó. O salário... Caraca, a gente tá devendo três salários, velho, do cara. Meu Deus, que do mal. O homem trabalha de sol a sol e nem salário ele tá ganhando. A gente tem que ir lá. Eu daria o nome de trabalho escravo pra isso. Não, cara, mas vai dar bom, vai dar bom. É que é o seguinte, cara. A gente vai precisar de um pouco de dinheiro pra fazer as compras aqui, né? Ah, sempre tem uma desculpinha. Não, e a gente fez um empréstimo pra poder começar bem o mercadinho. Então, tem a amortização do empréstimo, que é 50 por dia, né? Tá, mas tu ganha muito mais que isso. Vamos ver, né? Tá, vamos prateleira por prateleira agora. Vamos embora. Comprar a full. Calma que não tem tanto dinheiro assim, não. Pera aí. Não, vamos torrar tudo. Vamos lá, cara. Deixa eu abrir aqui. Beleza, deixar aberto aí e a gente já compra. O que era que era pra comprar? Essa caixa aí, ó, rosa com verde. Você vendeu tudo. Tá com preço alto, não vai dar pra comprar hoje nada. Aff, o que é o que tá em cima ali? Tá 147, o preço normal é 130. Caldo de vaca. Não, quem que é caldo de vaca, né? Caldo de galinha, caldo de galinha. Isso aqui toda hora pedem. Pediram, pediram. Toda hora estão pedindo caldo de galinha, né? Vamos botar aqui. Não vai dar pra comprar tanta coisa hoje não. Caldo de vaca, acho que é caldo de carne. Caldo de vaca. Caldo de vaca, eu fiquei pensando. O que é caldo de vaca? Caldo de vaca, cara. É isso aqui, ó. É, esses tudo aí. É, Pringles, né? Pringles. Vamos lá. E esse mercadinho fica deixando a gente com vontade de comer Pringles. Não, não vem com esse papo não, Gabi. Ó, o que que tá? O que que era isso aqui? Produto de limpeza eu acho que tá bem, né? Não, tem um lá que não tem. Milho doce, milho doce. Tem alguém que pedir milho doce esses dias, hein? Tu botou mal essa caixa aí do meio. Ah, tá de boa, né? Não, não vai caber a terceira embaixo. Ixi. Capre tudo, capre tudo. É, dá uma volta aí pra ver o que tá faltando. Preço alto. O que que é isso? Comida de gato tá bom. Não, tá bom. Olha o de cozinha. Acho que esse aqui era bom, hein? Era bom de levar. Tá com preço legal, hein? 40. Pegou o saco de salgadinho também, só tinha uns 4. Saco de salgadinho a gente pode pegar. É, só tem uns 4. Beleza. Deu uso livre, faltar salgadinho. Ah, esse mercado aí é o mercado da galera. Saco de salgadinho tá com bom preço. Beleza, hein? Tá, vamos botar aqui em cima e vamos nessa, né? Não, mais um pouquinho. Tem 300 ainda. Não, que é isso, Gabi? A Gabi é aquela que o mercadinho é pra ela, né? Ela quer uma... Meu Deus, eu quero comprar tudo. Tudo. Gente, quando passar a pandemia, tiver com a minha vacina fazendo efeito, certeza de que tá mais seguro de sair. Mas eu vou pro supermercado, eu vou arregaçar o supermercado. Os caras que errados. Só pelo prazer de comprar no supermercado. Vamos lá. Ó, aqui tem um posto de gasolina, ó. Caso a gente precise abastecer o carro. Aqui, eu não tamo com muita fome, né? Mas eu acho que dá pra comprar aqui que o cara tem um hambúrguer que é da hora, velho. Um hambúrguer é muito bom, um hambúrguer desse cara aqui. Como é que é o nome? É, Best Burger. Aí, ó. Fala aí, rapaz. Já vai fazendo um aí, ó. Olha o ponto, olha o ponto. A cara é o ponto, cara. Não, bem com o passado. A cara é o ponto, cara. Aí. Pizza, hambúrguer e batata frita. Hambúrguer. Hambúrguer, né, cara? Beleza. O hambúrguer a gente faz assim, ó. Põe ele aqui. Obrigada, jogo, por me deixar com fome. Vamos lá, então, cara. Não deu pra fechar a porta do carro. Vocês viram, né? Porta-malas, né? Vamos levar lá pro mercadinho. E vamos ver lá com o Joka se a galera tá comprando bastante. Daí, minha sugestão. Já põe as prateleiras bem na parede primeiro. E depois tu vai montar o do meio, tá? Daí tu já coloca comidas num, produtos de limpeza e tal em outro. Viu como é que tamo, né, cara? É, demandante. A Gabi é que manda. Eu acho que não sei se precisa da escada hoje, né? Eu acho que não, né? Vou colocar aqui. Não precisa, né? São menos caixas dessa vez. A gente tem cinco caixas aí. Vai dar bom, hein? Ou o cara é igual o Joka, né? O cara que veio comprar, né? Comer a roupa? É que é, irmão. Eita, que eu peguei a batata, cara. Olha o Joka, a pateia. Eita, paguei a conta de luz, velho. É, eu tô pegando errado, cara. Tem que pegar assim, ó. Caraca, a conta, velho. Tamo devendo... Ah, não, mas ele pagou a conta ou ficou devendo? Eu acho que pagou. Pagou, né, cara? Ó, pega o pringoso lá de fora, lá. Alguém vai pegar. Deixa eu ver aqui, como é que a gente tá. Ai, paga essas contas. Paga o salário dele. Tá, a Gabi quer que paga o salário dele. Não, urgente. Ai, tá, vamos pagar o salário do funcionário, beleza. Urgente. Vamos aqui no banco, a gente tem que transferir 150 da nossa carteira pro banco. Então, vamos lá. Dá a carteira pro banco. Ah, isso aqui eu queria ver como é que é. 150, ó. Aí a gente transfere de boa, né? Tudo pago. Pagou o salário? Pagamos o salário, que ele já tava direto. Ah, ele já tava na porta, na boca do caixa. Deixa eu fechar aqui, cara. O que é esse treco vermelho que tem ali, hein? O que? Ah, é tipo coisa de ferramenta e tal do carro, né? Vamos pegar aqui. Já vamos botar aqui pra dentro, né? Ah, é bom colocar umas porcarias no caixa, que a pessoa... Tipo, sobrou um troquinho. Ah, eu vou levar um. Dá pra colocar. Coloca na parede ainda. Na parede ainda? É, esse monte de parede vazia aí, hein? A Gabi fica agoniada com coisa. Depois tu vai preenchendo, fazendo as filas de supermercado. Mas primeiro tu põe na parede. Tá. Sei lá, né? Assim? Uhum. Ok. Sim, senhora. Aí, ó. Não ficou na frente da porta? Hã? Não. Não, não ficou na frente da porta, não. Olha como já tá mais agradável em todas as paredes ter prateleira. Batata frita, óleo de cozinha. Vamos começar pelo óleo de cozinha, né? Isso aqui a gente não tem. Vamos lá, então, ó. É, vamos botando assim. Como é que é o rótulo dele? Tá de costas, eu acho. Gira aí. Assim, tá certo, tá certo. Beleza, vamos botar o óleo. O óleo é assim, meio na altura, né? É o tamanho médio, eu acho que tem que ser na altura dos óleos, assim. Tem uns de... De canola, de milho. Tipo diferente, né, cara? Aí a pessoa procura, né? Aquela óleo de sócia. Nada, aí quer demais também. A pessoa também já tá exigindo muito do mercadinho. O cara vai saber qual é que ele quer, né? O que mais que a gente tem aqui? Caldo de galinha. Será que é grande isso? Normalmente é pequeno. Ah, esse aí é tipo, o código de galinha pronto mesmo. Líquido, é. Ele vem num... Já com... Uma caixinha tipo leite, assim. É. Aí, ó. Tô botando mais aqui. Beleza. Tipo assim, quando tu quer arrumar o rótulo, tu precisa arrumar só do primeiro. O resto já é automático. Aí ele vai automático. Ah, bem melhor. Pra não ter que fazer mil vezes. Olha que exemplar. Olha aí, tudo certo. Ficou bem arrumadinho. Aí, ó. Tá bom, né? Tá bom, né? Batata frita é aqui, né? Que a galera pede a batata frita, né? É. Como é que tá vendendo aí, Jóca? Tá bem? Vamos pegar o dinheiro. Ó. Põe salgadinho ali no caixa também. Dá porque é salgadinho no caixa? Sim. Tem que botar um monte de Pringles de saquinho e tal. Pra pessoa dizer, meu Deus, eu preciso muito disso. Eu preciso disso aqui, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu preciso muito pra isso. Tá, olha aí, ó. Tá bom. Tá bom? Aí põe na outra ponta. Ah, enche aí, né? Não tá com muita prateleira. Ah, tem umas aqui, velho. Olha aí, que bonito. Ah, vai ficar mais legal aqui, né, galera? Tá, mas tu tem o suficiente pra pôr os dois. Ó aí, ó. Aqui fica legal. Fica da hora. Eu não vi que tinha essas prateleiras aqui embaixo, velho. Beleza, né? Tá. Ah, da hora. O cara não tem esparguete. Espar... Esparguete. Esparguete. Faltou esparguete. Esparguete. Tá, esse aqui vai na prateleira não. Olha aí, a Gabi fez comprar um monte de prateleira. A gente nem vai encher a prateleira, né? Ah, porque tu foi um sovina e não quis comprar produto. Eu falei que era pra comprar mais produtos. Foi sovina. Aí, ó. Abre essa mão. Bastante milho, ó. Pra galera que gosta de milho. Ah, eu adoro milho. Eu só não sei a diferença de milho doce pro milho normal. Tipo, se em conserva normal é doce, não sei. É, Fabi, é em conserva esse aqui, ó. Beleza, ó. E aí, batata frita mais pra cá, né? Essa aqui é aquela em saquinho, né? Que a gente comprou em saquinho, né? Dá pra colocar uns ali naquela abertura também. Também. A Gabi gostou lá, né? De botar lá na... Não, cara. Vai ter que ser aqui. É, no caixa aí é bom também. Aqui assim, né? É. É, a galera compra. Deixa eu trazer a caixa mais pra cá, ó. E aí, na parte de baixo, ó. Vê se cabe. Aqui. Entendi. Agora eu entendi. Vou botar aqui, ó. Mas em cima também. Em cima também? Claro. Aí é o mercadinho que vende bem. Aqui, isso aqui vende, né? Isso tu deixa no balcão. Óbvio. É, choco... Ah, faltou chocolate. Tem que ser na altura do olhar da criança, né? Que a criança é que pede isso pros pais. Faz um escândalo pra conseguir. Aqui, ó. Essa é a técnica, galera. Vocês colocam, ó. Na altura dos olhos da criança. Que ele vai dizer... Me indê, papai! Como é que a criança diz? Me indê, papai. Me indê! Aí, comida de gado... Ah, põe ali na... Era o arroz, né? Ó como vender, ó. A gente vai brincando e vai vendendo já, ó. Top. Legal, né? Ai, cara. Vou botar aqui em cima, né? Ah, pode ser. Aqui, arroz. E só mais um, ó. Só mais um. E que fuleiragem. E que fuleiragem. O arroz, ele fica por aqui, assim, ó. Meu Deus. Essa aí é a prateleira do Tudo Pode, né? Tudo Pode, né? Essa aqui vai... Tá valendo demais, né? Ixi. Galera, nosso mercadinho tá ficando forte, né? Tá ficando forte, né? Tá ficando forte. Não o café? Como que não o café? Ah, que é o café solúvel que a gente comprou, né? Ah, como assim? Tem que ter o café ou outro, né? Que é o café em grão aí pra galera que gosta. Ai, que exigente. Vamos comer um rangão aqui. E, galera, eu acho que vamos ficando por aí nesse primeiro vídeo, né? E se quiser live desse jogo, pra gente ficar agitando, comenta aqui embaixo. Ó, quero ver like nesse vídeo, que ajuda bastante o canal. Comentem aqui se gostaram, se não gostaram. Se querem live, se não querem. Comentem aí. E digam o que tá faltando aqui nesse mercadinho. O que tá faltando, né, cara? Minha opinião de chocolate é, eu acho, um despaltério. Não ter chocolate nesse mercadinho. E eu acho que as estantes tinham que ser mais pro meio, mas tudo bem, né? Não, a gente tem que fazer os corredores, né, depois. É a discussão pra um segundo episódio depois. Galera, valeu demais aí, acompanhante todo mundo aí. Não dá tempo de dar like nesse vídeo aí. Se inscrevam no canal. Não deixem de acompanhar nossas lives também. A gente tem todos os dias aqui no canal. Ou vídeo, ou live. Então, acompanhem o Budog Nerd. Tamo junto aí. E até a próxima!